Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou trazer um aplicativo que me surpreendeu bastante porque ele faz uma coisa que eu estava procurando há muito tempo que é a coloração de fotos antigas, aquelas fotos que estão em preto e branco é um aplicativo que realmente vale muito a pena você fazer uma assinatura dele caso você tenha bastante fotos antigas aí e queira colorir elas usando inteligência artificial mas antes eu peço para você que ainda não é inscrito aqui no canal que se inscreva para poder estar recebendo o nosso conteúdo que é atualizado durante toda semana e que também curta e compartilhe esse vídeo com os seus amigos e se você já for inscrito, clica aqui embaixo no botão Seja Membro e saiba como você pode ajudar ainda mais o canal Bom pessoal, o app que nós vamos utilizar então para fazer essas colorações é o Colorizer, tá? O link está aqui na descrição, você vai fazer o download dele, baixar ele aí, a instalação dele é bem tranquila, tá? Você abriu ele aí, você vai clicar na opção ali início rápido, ele tem ali um tutorial mas a gente vai pular, tá? Ele pergunta aqui se eu quero usar o prêmio, vamos clicar em pular de novo e ele fala que é opcional, vamos clicar em entendi e vamos fazer agora um escaneamento de uma imagem, tá? Para isso, o que eu fiz? Eu baixei algumas imagens aqui para poder facilitar para a gente, tá bom? Então eu vou clicar aqui em escanear ou fazer o upload e pede permissão para gravar fotos ou vídeo Se você for escanear uma foto sua aí mesmo que você tem, você dá essa permissão Se não, você não precisa dar essa permissão, tá? Aí o que eu vou fazer? Se a imagem já está no meu celular, eu vou clicar aqui na opção Importar Então eu vou clicar sobre a opção Importar Tem várias imagens aqui no meu celular e tem algumas preto e branco que eu deixei especialmente para mostrar para vocês Vou selecionar, olha, por exemplo, essa aqui do cavalo Ele faz um recorte na imagem e agora o software vai começar a analisar as cores dessa imagem E olha só que legal, gente, olha só que fantástico Ele tem até como você arrastar e ver como era preto e branco e como vai ficar colorido, né? É lógico, gente, às vezes você vai pegar uma foto antiga e suas cores não vão ser tão fiéis, né? Às vezes uma cor muda um pouco, muda... às vezes as cores mudam um pouco Mas, gente, é muito legal essa questão aqui de coloração, né? Vamos ver outras fotos? Então eu vou clicar aqui no X e vou clicar em Importar Vou pegar aqui, por exemplo, essa foto desse menino aqui Ela vai analisar as cores e olha que fantástico, gente! É muito legal! Já pensou no cinema mudo, né? Do Charlie Sharpens, como que ficaria colorido? Aqui dá para a gente ver, olha só que legal! Ele vai analisar e... Muito legal, né, gente? Bem legal mesmo, tá? E depois que você seleciona uma imagem que você quer continuar com ela, né? Então eu vou selecionar, por exemplo, esse aqui do leão Eu quero que essa imagem aqui, eu vou continuar com ela O que você vai fazer? Você vai, olha, clicar aqui em Pronto E ele, então, vai ser salvo aqui no aplicativo para você, tá? E você pode adicionar aí quantas imagens você quiser E se você quiser compartilhar essa foto colorida É só você clicar, olha, no botão Compartilhar aqui embaixo E você pode, olha, salvar no seu dispositivo, tá? Ou então mandar para um e-mail Vamos clicar em Pular E vamos clicar em Salvar nesse dispositivo Vamos permitir acesso Ele vai salvar aqui para mim, tá? Olha só que legal Eu posso ir colorindo as fotos que eu quiser E salvando aí no dispositivo É óbvio que essa versão trial dele tem um limite, tá bom? Então você não vai conseguir fazer muitas fotos Mas se você quiser assinar aí Esse aplicativo é bem legal, tá? Espero que você tenha gostado desse vídeo Se gostou, lembra de curtir Compartilhar com seus amigos E se inscrever aqui no canal Deixe um forte abraço para todo mundo E até o próximo vídeo Tchau, tchau, tchau Legenda por Sônia Ruberti